Pensadores e representantes de setores culturais do Brasil e de outros países se reúnem esta semana no Rio de Janeiro para discutir temas ligados à cultura e às conquistas sociais de direitos. São mais de 220 atividades, entre debates, rodas de conversas e oficinas. Os temas do encontro são diversos e traduzem a atualidade mundial. A ideia é refletir sobre o poder da cultura na sociedade. A escolha do nome do encontro, Emergências, não foi por acaso. Tem vários temas urgentes hoje, não só no Brasil, como no mundo. E as emergências, o que está sendo feito de novo para apontar a saída para as urgências, justamente. E muitas vezes são coisas que não têm visibilidade ainda, que estão sendo pensadas nos coletivos, nos grupos, na rede. Então tem esse propósito de articular, mobilizar e apresentar nesse clima de impasses, de crises, saídas. E experiências inspiradoras. Esse evento procura alargar as relações da cultura e, particularmente, do Ministério, com uma série de questões que envolvem esse início do século XXI. Envolvem toda a humanidade, como a questão das mulheres, a luta das mulheres por igualdade de direitos e oportunidades, e direito à singularidade. A luta contra o racismo, contra a xenofobia. A luta por um meio ambiente saudável. Então, uma série de questões fazem parte do programa, que envolvem pessoas de todos os continentes do mundo, que a cultura tem a ver, na medida que a cultura não é só arte. A cultura tem a ver com valores, com modo de vida, com fazeres, saberes. E nós planejamos e estamos fazendo agora. Caravanas de diversos estados brasileiros e também de outros países vieram ao Rio de Janeiro para participar dos debates e atividades culturais do Emergências. São cerca de 5 mil pessoas, entre público, artistas, agentes culturais e representantes do Estado e de movimentos sociais. A gente espera muito debate, muita problematização e muita diversidade. Eu espero muito o crescimento nesse âmbito da militância intelectual. Eu espero crescer muito como pessoa também, para fechar o ano nos movimentos, na minha militância também. Temos muita expectativa agora em emergências, sobretudo por consolidar os laços, os tecidos latino-americanos. Estamos muito contentos de estar aqui.